Meus amigos, o nosso grande e-book está com uma super promoção nesse mês de maio. Eu deixei esse preço para que todos vocês possam adquiri-lo. Eu queria muito que todos os inscritos aqui do canal adquirissem esse grande e-book, porque assim eu tenho certeza que ela ajudará muito vocês em suas comunidades. Nele estão reunidos todos os nossos e-books. Lá tem músicas marianas, músicas para adoração, músicas para todos os tempos litúrgicos, músicas para grupo de oração e etc. São quase 500 músicas cifradas e todas elas com ritmos e todas elas têm videoaula aqui no canal. Mas essa promoção só está disponível lá no meu WhatsApp. O link para ele vai estar aqui na descrição. Agora vamos para a aula. Tanta gente vai andando à plenura de uma luz Caminhando na esperança se aproxima de Jesus No deserto sente fome E o Senhor tem compaixão Comunica a sua palavra Vai abrindo o coração Dá-lhes vós mesmos de comer E o milagre vai acontecer Tais vós mesmos de comer E o milagre vai acontecer Quando o pão é partilhado Passa tempo, sou de amor Quando o furo acumulado Gera morte, traz a dor Quanto o pão é partilhado Quanto o pão é partilhado Quanto o pão é partilhado Se transforma em oração O milagre da partilha Serve à mesa dos irmãos Dá-lhes vós mesmos de comer Que o milagre vai acontecer E o milagre vai acontecer Dá-lhes vós mesmos de comer Que o milagre vai acontecer No altar da Eucaristia O Senhor vem ensinar Que o amor é verdadeiro Quando a vida se doar Peregrinos, caminheiros Vamos juntos como irmãos Na esperança repartindo Que o milagre da partilhado A palavra e o mesmo pão Dá-lhes vós mesmos de comer Que o milagre vai acontecer Dá-lhes vós mesmos de comer Dá-lhes vós mesmos de comer Que o milagre vai acontecer Que o milagre vai acontecer Deus nos fez a sua imagem Que o amor acreditou Teu nos vida e a liberdade Que por nós nos confiou Responsáveis pelo mundo Para a vida promover Desafios que nos chegam, vamos juntos resolver Tais nós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer Tais nós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer Vai acontecer Meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcio e hoje nós aprenderemos uma música de comunhão para o tempo comum que a música Dais nós mesmos de comer. Essa cifra está no nosso ebook de músicas para o tempo comum e para você ter acesso a ele, basta você entrar no nosso site que vai estar aqui na descrição Lá você conhecerá todos os nossos ebooks, são 11 ebooks para vocês Se você quiser levar todos de uma só vez, adquira o nosso grande ebook 11 em 1 com 50% de desconto Nesse mesmo site, você terá acesso ao meu Instagram, que é arroba Cifra Católicas Todos os dias eu coloco vídeos lá para vocês e conteúdo bem interessante em relação a músicas Tenho certeza que todos vocês vão gostar de seguir o Instagram lá Além do meu Instagram, vai ter também o meu WhatsApp para você tirar qualquer dúvida comigo Se você quer indicar músicas para que trabalhemos aqui em videoaula Basta você ser membro do nosso canal aqui pelo próprio YouTube Todos os membros poderão indicar músicas e todas as músicas serão vistas aqui em videoaula Agora eu vou mostrá-los essa música parte por parte Ela é bem tranquila e todos conseguirão tocar Vamos lá Meus amigos, para tocarmos esta música, os acordes utilizados serão os seguintes Sol maior Mi menor Lá menor Ré maior Sol com sétima E Dó maior Meus amigos, o ritmo que nós usaremos para tocarmos esta música Todos aqui do canal já conhecem, porque nós já vimos várias vezes Eu vou tocar e depois eu os mostro parte por parte Fica assim Nós tocamos uma para baixo Depois nós tocamos duas para baixo E uma para cima Mais uma vez Baixo 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 E cima Eu vou fazer devagar E vou aumentando a velocidade para que vocês consigam me acompanhar Eu vou fazer devagar É isso aí. Meus amigos, se vocês estão gostando de nossas aulas, não se esqueçam de se inscreverem aqui no nosso canal e ativar o sininho das notificações para que o próprio YouTube possa avisá-los quando lançarmos o YouTube aqui, já que fazemos isso várias vezes por dia para vocês. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários que eu leio e os respondo. Não esqueça de me seguir lá no Instagram e passar pelo nosso site também. Então é isso galera, tchau e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí